O abono, na verdade, é o dinheiro que sobra do não atingimento do 70%, que deveria ser gasto com o pagamento dos profissionais da educação. E como que ficou essa situação aqui no município de Alto Garças? Olha, no município de Alto Garças, já vem se cogitando, assim, há um mês atrás, mais ou menos, a questão desse abono. E esse abono, ele tem gerado, assim, muita polêmica, muito diz que me diz, muito falatório. Então, é, assim, uma coisa muito desgastante. Eu, enquanto secretária, eu não tenho, assim, como ter uma normativa, um valor X, assim, vamos dizer, hoje nós vamos fazer o abono. Qual seria o valor? Porque nós recebemos o último repasse do Fundeb ontem. Então, o sindicato já vem me pressionando para prestar esclarecimento se ia ter abono, se não ia ter, quem seriam os beneficiados, né? Então, assim, eu, particularmente, eu sou contra o abono. Eu, enquanto secretária, eu venho batendo sempre na mesma tecla que nós temos que valorizar os nossos profissionais da educação, sim, mas dando condições para ele para o futuro. O que seria isso? É, mexer no plano de carreira deles, o qual nós já fizemos essa revisão do plano, já foi encaminhado para a administração, para a administração, juntamente com a contabilidade, fazer o impacto financeiro para mandar para a Câmara para ser aprovado. Para que chegar no final do ano não aconteça esse abono, ou talvez o rateio, né? Porque, a partir do momento que nós fizermos essas mudanças no plano de carreira, eu tenho certeza que não irá mais sobrar restos a ser pago com abono. Agora, esse abono aqui no município de Alto Garças, nesse ano de 2021, teve todo um trabalho e precisou passar até pela Câmara de Vereadores, né? Sim, com certeza. Nós tivemos, a princípio, uma resolução consultiva do Tribunal de Contas, aonde orientou os gestores qual seria a forma mais correta de estar conduzindo esse abono. Então, a princípio, os critérios que foram adotados seriam pagar todas as indenizações trabalhistas dos funcionários. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos o levantamento das licenças prêmio vencidas, das férias, e entramos em contato com todos os funcionários para ver a possibilidade daqueles que queriam vender essas férias e essas licenças. Após isso, nós fizemos um projeto de lei, também encaminhamos para a Câmara, né? E, nesse projeto de lei, a gente se baseou nessa resolução do Tribunal de Contas. Porém, nós ainda estávamos esperando um projeto de lei, que foi para o Senado Federal, que poderia ser aprovado a qualquer momento. Então, a princípio, quando nós mandamos o projeto de lei para a Câmara, a Câmara sancionou, né? Aprovou, porém, com duas ressalvas. Inclusive, uma das ressalvas que a Câmara colocou, eu fui contra e continuo sendo contra até hoje, que seria dividir o abono em partes igualitárias. O porquê que eu sou contra? Não é que o funcionário que está entrando agora, ele não é valorizado. Ele é valorizado, sim. Mas, eu falo assim, um profissional que já tem 20 anos de serviço, trabalhado ali, e um funcionário que entrou hoje, trabalhou apenas um mês, ele fez uso ao mesmo valor que outro profissional que já tem 10, 20 anos trabalhando. Então, eu acho, eu particularmente, eu estou falando do meu ponto de vista como secretária, eu não fui de acordo, porém, nós não tivemos como vetar esse artigo, porque não dava mais tempo. Então, ficou de acordo com o que os vereadores colocaram. Essa parte igualitária foi os vereadores que pediram, e a gente não teve como vetar. Inclusive, nós vamos pagar o abono tudo em partes iguais. Mas, eu quero deixar bem claro para todos os profissionais da educação que isso aí foi de acordo com o que os vereadores pediram. E hoje, para fazer esse abono, nós tivemos 1.176.000, tá? Que vai ser feito esse abono. Então, vão ser contemplados 201 funcionários com esse abono e vai ser a média de 4.976 para cada funcionário. Agora, secretária, existem funcionários que ficaram de fora desse abono? Como que funciona isso aí? Sim, é porque a lei, ela é bem clara, né? Os funcionários que fazem jus a esse abono são os que estão em efetivo exercício até dezembro. Então, aqueles funcionários que foram contratados e que tiveram o seu contrato rescindido antes de dezembro, eles não fazem jus ao abono. E aqueles funcionários também que estão de licença para interesse particular, licença saúde, também não fazem jus ao abono. E existem também aqueles funcionários que eram da carreira efetiva da educação, que pediram exoneração, então também eles tiveram o contrato interrompido, do seu vínculo e também não fizeram jus ao abono. Agora, secretária, em questão ao pagamento, como que funciona? Já vai cair na conta do funcionário ou nesse ano ainda ou optou no ano que vem? Olha, eu acabei de sair lá do recurso humano, né? As meninas estão lá mexendo com a folha, com a força tarefa. Vamos ver se a gente ainda consegue pagar hoje ainda esse abono. Caso não consiga, vai ser no primeiro dia do mês de janeiro. É claro, sempre é importante deixar claro para a sociedade, para os servidores da área da educação, que a secretaria está lutando em prol de trazer melhorias e trazer melhorias de trabalho para eles, né? Com certeza, né? E, inclusive, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, agradecer toda a equipe do RH que estão trabalhando incansavelmente para que a gente pudesse realizar esse abono da melhor forma possível. agradecer o pessoal da contabilidade. Sei que foi um ano estressante, administração, finanças, foi muito estressante para todo mundo, não foi fácil, porque, assim, é muito falatório, é muito tititi, sem necessidade, é muito diz que me diz, mas, enfim, estamos aqui sobrevivendo. E eu quero aproveitar a oportunidade e dizer a todos os profissionais da educação que vocês são merecedores de tudo que nós fazemos e eu, enquanto secretária, o que eu puder fazer de melhor para vocês, vou estar fazendo. Mas sempre lembrando a todos, dentro da legalidade. E, claro, né, secretária, só para a gente encerrar, desejar para os funcionários um feliz 2022. Com certeza, quero aproveitar a oportunidade, né, desejar a todos os profissionais da educação, as demais secretarias, um feliz 2022, que esse 2022 seja um ano bastante profícuo, que 2021 não foi um ano fácil para ninguém, todo mundo sabe, principalmente para mim, né, tudo que eu passei durante esse ano de 2021, mas nem por isso Deus me abandonou, estou aqui firme, forte e resistente. Tchau. Tchau.